Bem-vindo à New York Film Academy. Eu sempre fui ator. Comecei desde pequeno, comecei aos 10 anos fazendo teatro no Brasil. E aí foi a primeira vez que eu pisei no palco, né? E aí de lá nunca mais quis sair. Tive muita afinidade com desenho, pintura, sempre gostei muito dessa área de arte. Olha, eu acho que sempre esteve dentro de mim esse negócio de querer estar no palco. E eu era um ator de teatro, como base de teatro, e queria aprender a atuar para a câmera da maneira correta, com quem faz. E eu decidi ir para essa área de animação para justamente poder ter a oportunidade de fazer da forma que eu imaginei. Eu escrevo cada dia melhor, meus roteiros são cada dia melhores. A gente faz direção, edição, até câmera. Ah, eu adoro stage comeback. Quando a gente está na TV, a gente olha, a gente não imagina nem um pouco o que é tão complicado fazer. Eu já trabalhei com cinematógrafos, já trabalhei com diretores, já trabalhei com roteiristas. Esse aglomerado de talentos faz com que a experiência aqui seja ainda mais rica. Olha, durante esse ano na New York Film Academy eu fiz um total já de 24 filmes. Então eu vim para a New York Film Academy para buscar essa prática, esse knowledge de sete. Todos os exercícios de aula, todas as cenas que a gente faz, a gente grava, revisa. Com certeza, todas as aulas são práticas, a gente tem pouquíssimas aulas teóricas. Eu adoro os professores da escola, eu adoro os professores da New York Film Academy. Muitos deles, assim, vão ficar para mim e para a vida inteira. Eles te dão algum detalhe que você nunca percebeu. Eu aprendo todo dia muita coisa. Nova York é uma das cidades mais lindas, né? A gente está aqui nesse lugar maravilhoso. Nova York é uma cidade que encanta muito. Então eu acho que a cidade respira arte, isso é uma coisa que me alimenta e me deixa cada vez mais interessada e cada vez mais fascinada. Eu sou completamente apaixonada. Eu adoro a New York Film Academy. Ah, eu acho que aqui é o lugar onde a gente tem que estar, sabe? Se a gente quer fazer cinema. O clima é bom, apesar de ser quente, pelo menos quando está quente, está seco. A vibe da cidade, mais ou menos, assim, eu adoro aqui. Na minha turma eu tinha alunos dos Estados Unidos, da China. Filipinas, Taiwan. Itália, Venezuela. Da África do Sul. São pessoas do mundo inteiro, esses são amigos, né? E você torna amigos para o resto da vida. Eu acho que o cinema, ele foi criado para mudar a vida das pessoas. Trazer felicidade quando estamos tristes. Porque o que se não é o cinema, se não é uma interpretação da vida, uma perspectiva da vida. Eu quero contar a história. Eu quero... é isso que eu quero falar. Independentemente do que você faz, faça o que você gosta, o que você ame. Quero continuar inspirando, ou tentar inspirar. Eu acho que todo mundo que tem um sonho tem que correr atrás. Não importa... não importa o quão distante você acha que você esteja daquele objetivo. Fazer um ano de atuação para o filme na New York Film Academy foi uma experiência maravilhosa. Eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, que foi a melhor decisão da minha vida. Eu acho que todos os comentários. Eu acho que o Brasil tem um ano de atuação para a標a.